Naqueles tempos passados, a grande maioria dos noivos casavam só no mês de junho, início do verão para eles lá na Europa, porque com todo o frio que passavam no inverno, tomavam o primeiro banho do ano em maio, para tirar toda a casca mal cheirosa acumulada de tanto tempo sem banho, e em junho o cheiro ainda estava mais ou menos suportável. Entretanto, como tanto o noivo como a noiva já começavam a exalar alguns aromas, as noivas passaram a carregar buquês de flores junto ao corpo para disfarçar o desagradável odor. Daí surgiu maio, o mês das noivas, e a origem do buquê explicados. Os banhos eram tomados numa única tina, enorme, cheia de água quente. O chefe da família tinha o privilégio do primeiro banho, na água ainda limpa e quentinha. Depois, sem trocar a água, vinha os outros homens da casa, por ordem de idade, a seguir as mulheres, também por ordem de idade, e por fim as crianças. Os bebês eram os últimos a tomar banho. Quando chegava a vez deles, a água da tina já estava tão suja que era possível perder um bebê lá dentro. Os telhados das casas não tinham fogo e as madeiras que o sustentavam eram o melhor lugar para os animais se aquecerem. Cães, gatos e outros animais de pequeno porte, como ratos e besouros, quando chovia, começavam as goteiras e os animais pulavam para o chão. Assim, a nossa expressão, está chovendo canivete, tem o seu equivalente em inglês em It's Raining Cats and Dogs, e para não molhar ou sujar as camas, inventaram uma espécie de cobertura, que se transformou no sofisticado docel. Aqueles que tinham dinheiro possuíam pratos de estânio, certos tipos de alimentos oxidavam o material, o que fazia com que muita gente morresse envenenada. Lembremos-nos que os hábitos higiênicos da época não eram a grande coisa. Isso acontecia frequentemente com os tomates, que, sendo ácidos, foram considerados durante muito tempo como venenosos. Os copos de estânio eram usados para beber cerveja ou whisky. Essa combinação às vezes deixava o indivíduo no chão, numa espécie de narcolepsia induzida pela bebida alcoólica e pelo óxido de estânio. Alguém que passasse pela rua poderia pensar que ele estava morto, portanto recolhia o corpo e preparava o enterro. O corpo era então colocado sobre a mesa, da cozinha por alguns dias e a família ficava em volta em vigília, comendo, bebendo e esperando para ver se o morto acordava ou não. Daí surgiu o velório do falecido. A Inglaterra é um país relativamente pequeno e nem sempre houve espaço para enterrar todos os mortos. Então, os caixões eram abertos, os ossos tirados e encaminhados ao ossário, e o túmulo era utilizado para outro infeliz. Às vezes, ao abrir os caixões, percebiam que haviam arranhões nas tampas, do lado de dentro, o que indicava que aquele morto, na verdade, tinha sido enterrado vivo. Assim, surgiu também a ideia de, ao fechar os caixões, amarrar uma tira no pulso do defunto, tira essa que passava por um buraco no caixão e ficava amarrada num sino. Após o enterro, alguém ficava de plantão ao lado do túmulo durante uns dias. Se o indivíduo acordasse, o movimento do braço faria o sino tocar. Assim, ele seria salvo pelo gongo, como dizemos hoje.